Olá, tudo bem? O filme passa na sessão de sábado na Rede Globo, um filme que eu gosto muito, Panteras Detonando. Ele é um filme de 2003, e o filme vai ter comédia e ação. Panteras Detonando é um filme que foi lançado no Brasil dia 11 de julho de 2003. O filme foi indicado a categoria de melhor sequência de ação, melhor sequência de dança, e é o melhor vilão de Miller, no MTV Morbys Awards, em 2004, nos Estados Unidos. O filme foi indicado. Panteras Detonando é o segundo filme, o primeiro filme é de 2000, as Panteras. Panteras Detonando contou com um orçamento na época de 120 milhões, e o filme recadou 259 milhões de Panteras Detonando. O filme tem vários autores famosos, Cameron Dias, Lucy Liu, Jill Barrymore, as três são bem conhecidas por vários filmes, e o filme vai passar na sessão de sábado. Se você gostou, inscreva no canal, tem um fã, fã de filmes séries, até pra lá, tchau! E aí, irmão! Chegou o Natal! E aí, irmão! Irmão! Eu, minha morada! Vamos passar... Natal! Aqui em casa! Estamos convidando... Pra se juntar a nós! Pra você não ficar sozinho! Que é Natal! Eu vou cantar a musiquinha, né? Vou cantar a musiquinha! Porque então, ó... É Natal! É Natal! Tinga, ba… Toga! Tinga, ba… Tinga, ba… Tinga… Tá levando de novo. Hoje seja. Hoje é Natal! Tô levando! Tô levando. Minha namorada... Estamos... Estamos demorando muito tempo. Né? com vida ideal pra juntar juntar com nós você também vai ficar junto com nós e você tá só porque você tá solteiro mas você animar vai te dar um presente muito top que é Natal é Natal é Natal tá legal não não se Natal você não vai ficar sozinho tá legal tá legal vou cantar as músicas de Natal é Natal não é o ano não é o ano não é o ano não é o tópo não é o tópo Obrigado.